O cemitério municipal precisa de mais espaço, mas há um problema territorial para essa expansão. Uma alternativa seria a construção de um cemitério vertical. E essa sugestão foi indicada essa semana na Câmara de Vereadores de Itapema. O vereador Léo Cordeiro trouxe para o plenário a discussão sobre a viabilidade dessa construção para o município. De acordo com o vereador, o cemitério vertical é ecologicamente sustentável e outros municípios já estão adotando essa prática. Essa solução do cemitério vertical, nós já vimos em alguns municípios do país, inclusive quando eu estava como secretário de Planejamento Urbano em Porto Belo, lá foi desenvolvido um projeto para um novo cemitério e que incluía uma parte sendo para um cemitério vertical. Balneário Camboriú também já adotou essa ideia, está construindo lá o cemitério da Barra, que também é nessa mesma solução. São gavetas hermeticamente fechadas, em que é feita uma troca de gases. Então é zero poluição para o solo e também para o ar. Sabemos que ainda tem uma grande resistência por parte de algumas pessoas em relação a esses cemitérios verticais, mas esses novos modelos já são umas estruturas bem melhor feitas, de um acabamento bem melhor, que dão também um pouco mais de qualidade para esses locais. E vamos torcer para que o quanto antes nós tenhamos resolvido essa situação e que nós não tenhamos mais a preocupação com as pessoas que estão infelizmente falecendo e essa situação de poucas vagas aqui no nosso cemitério.